Vou te cantar O sonho já não pode ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto e o mar e tudo que eu sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vendi mantinho a brisa em mim É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é na cidade Da segunda alcainte e a eternidade Agora eu já sei Da onda que segueu no mar E das estrelas que esquecendo te contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite eu nem não sei correr E aí Música Da primeira vez na cidade Da segunda vez na eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esqueci a frente conta O amor se rege a surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver